Eu gostava de cantar, sabe? Gostava de cantar. Nunca gostei muito de escola. Não era que eu não gostava aqui, não era meu forte, sabe? Você era bagunceiro ou não ligava? Era. Nossa, eu tenho déficit de atenção, né, pai? Então, qualquer coisa era melhor que a aula, uma borboleta passando. E eu comecei a cantar, velho. Meu pai me convidou pra gravar uma música com ele, carudo, né? Molequinho, quantos anos você tinha? Eu tinha, 14. Gravei e nisso tinha uma galera da gravadora lá que era da gravadora dele, chamou eu pra fazer um CD e comecei aí. Foi aquele CD ou não? Aquele CD. Do Bachata? É. Caralho, já começou naquele nível, mano. Comecei ali. Vim pra São Paulo, eu morei em São Paulo aqui três anos. Mas você ficou aí, morava em São Paulo em que lugar? Ali no, é Campo Belo. Onde que é Campo Belo? Perto do aeroporto. Tá, de Congonhas. Congonhas, é, tô ligado. Porque compensa, velho, morar perto do aeroporto, sabe? Ah, pra você que vai viajar pra caramba? Sim, sim. Viaja. Mas você fez sucesso desde o começo, Zé? Desde o comecinho, quando você começou, não foi não? Não, eu fui... A primeira música deu muito certo. Qual que era a primeira música? Era Saudade de Você. Ah, saudade de você. É isso aí. Não, cara, Isabela faz eu saber todas, cara. Não, aí teve uma época que eu fiquei uma bosta, não acertava nada. Sério? Ah, mas é normal. É normal. É normal, velho. Normal. Teve uma hora que eu não acertei nada, 2019. Eu também. Não acertei nada. Então, eu fui qual, Fer? 2019 também, não foi? Ruim, tava ruim. Foi o quê? 2018. 2018, eu não acertei nada, cara. Tava triste a situação. Nada, nada, nada. Aí, mas aí é normal, né? É fácil. Você fica meio grilado, mas é normal. É que você fica mal acostumado às vezes, né? Sempre é sucesso? É porque você... É a mão, né, velho? Quando você acerta, parece que quando você acerta um trenzinho, aí você fica com a mão boa. Com gosto bom. Aí tem hora que você também erra, nem eu me lembro pra voltar. É difícil isso, tipo, pra você retomar? É, né, velho? Qual que foi a música da sua volta que você falou, ah, pô, tô no game de novo? Eu lancei a volta de que eu tava ruim demais e que eu voltei foi a Tiro Certo com o Gustavo Lima. Qual que era essa? Tiro Certo, bem na música. Essa foi bom. Eu lancei todas. Quem é seu fã, como que é o nome dos seus fãs? Zé Lovers? Como que é? Zé Felipe Lovers? É como? Zezita. Zezita? Eu sou Zezito. Ele sabe bem, ele tá ligado. Sou Zezito. Como que é o nome dos meus fãs? É meus fãs, meus fãs. É meus fãs. Eu sou ruim com o nome. É que tem muito nome, né? Eu sou... É igual o Chip, Chip. Eu tô concorrendo Chip do ano. Eu falei, gente... Ah, Chip. Tá, atendi. Chip. Qual que é o Chip de vocês, o nome? Vilipe. É bom o Chip. É porque eu não sabia não. É, eu acho que é o maior Chip. Eu tava xingando, né? Eu tava quase que eu xinguei. Eu xinguei, ué? Eu xinguei por vocês. Eu falei, mas vai tá o Manuco. Que que é isso? Ué, eu não xinguei. É porque tem uns treinos na internet que é só vocês que... Que sabe, né? Que é da internet, mas não que sabe. Você não mexe na internet? Eu mexo, mas tem uns treinos assim que... Prefero essa lenda, né? É que não vai, sabe? Que eu não entendo. E, Virginia, e você, mano? Você já começou na internet... Você não tá bebendo, não. Você não tá bebendo, não. Eu pedi, eu pedi. Ele já encheu o meu também, ó. Eu já encheu o meu também. Você não, Igor. Você tá mentindo. Eu não sei mentir, mano. Eu não sei mentir, cara. 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 Obrigado.